Fui colher brócolis e repolho, couve-flor, mas aí desistimos porque estava tudo congelado. Então estava um pouco frio e bastante geada, então a gente pegou e esperou um pouquinho para ver se derrete um pouco esse gelo e a gente volta ao normal a lida de novo. Prendeu-nos, a sensação térmica, bastante frio e tudo mais, 2, 3 graus, bastante fria. Vai causar grandes danos devido a não ser tão densa. Ele vai retardar o crescimento e o desenvolvimento da planta, porém não vai dar grandes prejuízos. Devido a essa camada não ser tão espessa, ela não chega a causar danos, no caso. Então são coisas que a gente já está habituado. A gente tem que gostar da coisa e estar disposto a enfrentar esse frio. Faz tudo parte da função da lida da gente.